Agora uma boa notícia que vem, isso é uma boa notícia pra aquelas pessoas que acham que bullying é o tipo de coisa que a gente faz e fica por isso mesmo, né? A gente tá fazendo bullying com esse cara aqui, nada vai acontecer, nada vai acontecer. O que acontece é que esse caso de bullying aconteceu dentro da polícia, tá? Dentro da polícia. Um policial vai receber 19, quase 20 milhões de dólares de indenização que a juíza já sentenciou a polícia por ter sofrido bullying dentro da própria corporação só pra você entender o que foi que aconteceu. O policial entrou na corporação e um belo dia começou a ouvir dos seus superiores que ele teria que ser menos gay pra poder ser promovido. Ele tinha que, como eles dizem aqui, ele tinha que diminuir o tom da gayzice dele. Seria esse o termo que usaram contra esse policial. Que ele jamais iria vestir a camisa de uma patente superior pra se transformar no que eles chamam de lieutenant. Dá uma olhada no policial. Tá aí o policial. Vai levar 19 milhões de dólares pra casa. E segundo o superintendente da Secretaria de Segurança da cidade, que isso na realidade aconteceu lá em St. Louis, eles têm dinheiro que vai ser pago. Essa indenização vai ser paga com dinheiro do seguro. Com o dinheiro do seguro. O sargento, que é o Keith Wildhaber, é o nome dele. Ele vai, na realidade, receber essa bolada toda. 19 milhões de dólares. Por conta dessa situação vexatória que ele passou. Agora sim. Não pense que ele sofreu o bullying ontem, entrou com processo e acabou hoje. Não. Esse processo começou em 2014. Ele começou esse processo em 2014. E a mesma diretoria continua até hoje. E agora existe um pedido formal ao prefeito pra que toda essa cúpula da polícia seja trocada. Homofobia é crime. E nesse caso aí, valeu 19 milhões de dólares. Vai lá. Chama ele de viadinho. De gayzinho ou coisa parecida. É assim que essas pessoas que fazem bullying têm que aprender. Quando eu falo, vai preso, mexe no bolso da pessoa, não vai mais chamar de preto, pobre, não vai mais chamar de nome ruim nenhum. Sabe por quê? Porque vai aprender. Podia ir preso, na realidade. Ficar um tempo preso lá pra aprender a ser gente e respeitar as pessoas. 19 milhões de dólares. O sargento Keith Wildhaber que fez esse lawsuit em 2014. E segundo as informações que a gente recebe aqui da NBC News, não, da ABC, foi na semana passada que saiu a sentença já numa situação que não tem mais pra onde recorrer. É em última instância. E esse valor vai ser pago com o dinheiro do seguro que eles têm lá, que foi o secretário de de segurança que disse que vai pagar com esse seguro que existe lá. E de qualquer forma, 19 milhões de dólares. Porque o que acontece? A população agora quer saber da onde vai sair 19 milhões de dólares. Pra deixar o problema de segurança ainda mais? Ainda maior? Ainda pior? Eu fico feliz porque as pessoas têm que entender o seguinte. Vá atrás do seu direito. É isso que você tem que fazer. E não interessa qual é a sua... o seu status. Não interessa. Você tem que ir atrás do seu direito sempre. É isso que importa. Entenda. Nesse país não é igual o Brasil. Aqui você tem vez e voz também. Corra atrás dos seus direitos. É isso que você tem que fazer. E como eu falo, e você já deve ter ouvido alguma vez, eu tô aqui pra ajudar você. A mostrar pra você exemplos como esse pra você correr atrás daquilo que te pertence. E corra, porque vale a pena. Procure um bom advogado, claro. Porque é claro que ele não ia jamais ganhar essa causa se não tivesse um bom advogado e um juiz que entendesse o caso. Muito obrigado por você estar assistindo a gente aqui no Roku. É muito legal ter você aqui. Aproveita pra clicar nas outras opções que você vê aí na sua tela. E também pra convidar as outras pessoas a baixar no nosso canal. É de graça. Você não paga absolutamente nada. Valeu. Obrigado.